O vento sopra forte Tuas águas não podem me afogar O vento sopra forte Em suas mãos vou segurar O vento sopra forte Tuas águas não podem me afogar O vento sopra forte Em suas mãos vou segurar Não venho pelo que vejo Mas eu sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias Eu vejo o Teu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 A alegria do Senhor é a nossa força